Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Então, gente, vou responder essa senhora aqui. Ela fica usando o filho pra ganhar enganjamento. Lamentável. Bom dia, minha senhora. Vou te desejar bom dia. Você tá vendo esse perfil aqui, ó, Stories da Vânia? É um canal que eu tenho no YouTube, vai fazer uns cinco anos. Então, gente, esse vídeo ela botou no comentário que sempre as pessoas ficam, mostram o seu fio. Tem vezes que eu não quero nem tá botando o Jó, né, aqui. Mas ela fala que eu fico botando o vídeo de Jó pra ganhar engajamento, seguidores, né, no Zé dela. Então, minha linda, você tá vendo quanto de seguidores tem aqui nesse perfil? Quase 150 mil seguidores. E meu filho não gosta nem desse perfil meu, você sabia disso? Então, eu vou falar assim pra você, tu procure lá esse nome, na outra plataforma vizinha. E procure lá uns vídeos, eu trabalho de predeiro, eu rebocando parede, eu fazendo uma reforma da minha cozinha. Eu sozinha e Deus, eu sendo mesmo o predeiro e ajudante, a predeira e ajudante. Deixa eu ver, pintando, fazendo tinta caseira, tipo como minha casa é o mesmo que pinto, o que tem de rebocar é o mesmo reboco. Se eu não tiver dinheiro pra pagar, eu mesmo faço. Então, você vai lá no meu perfil, procure lá, dê uma check-up geral nos meus vídeos lá, pra você ver nas tintas caseiras eu fazendo, eu rebocando uma parede, eu assentando o bronco. Eu, como é o nome? Reformando a minha cozinha sozinha e Deus, fazendo impermeabilizante caseiro, tinta caseira. E vê se meu filho tá lá, porque tem quase 150 mil seguidores, eu já ganhei a minha placa, graças a Deus. Ele participou em algum vídeo sim, participou, mas não ganhei engajamento, meus vídeos, você pode chegar, tem vídeo de mais de um milhão, quase dois milhões de visualizações de tinta caseira eu fazendo, sem ele aparecer. Antes de você julgar as pessoas, eu acho que você deveria melhor observar a sua vida primeiro, porque julgar é fácil, né? Julgar é fácil, ver o defeito dos outros também é fácil, mas as qualidades ninguém vê. Você quer ver minhas qualidades? Aliás, não, o que você não vai ver, nem você vai saber, porque minhas qualidades, quem sabe, é Deus e eu. Porque eu vivo na minha casa, Deus é que sabe tudo na minha vida. As pessoas veem a gente por aparência, só quem sabe onde tem uma pingueira no seu telhado, é você dentro da sua casa. E só quem sente a sua dor é quem gênero, só quem sente a dor no sapato que você calça se tiver uma pedra, é você, não é eu e nem ninguém. Então, se eu fosse tipo de você também, pessoas que existem, julgar amêndo as pessoas, porque você não sabe da vida da gente. Você não sabe o que eu me passo na minha casa, você não sabe como é a minha convivência com o meu filho, você não sabe se eu sou o pai e mãe do meu filho, o que é que eu me passo, porque tudo é eu na minha casa, é primeiramente Deus, segundo eu e meu filho na minha casa. E eu tenho muito orgulho de mim, de eu ser uma mãe guerreira, uma mulher batalhadora, guerreira, tudo que eu tenho na minha vida, primeiramente foi Deus que me deu os meus esforços. Se tem uma coisa pra rebocar na minha casa, se eu puder fazer, eu vou fazer uma massa, eu reboco, compro os material, eu mesmo faço. Então, minha linda, dona moça, vai lá no perfil aí, ó, Stories da Vânia, que eu tenho dois, né, um de eu comendo mais meu filho, que é o Vânia Baiana, quem quiser ir lá também pode ir, e outro é esse perfil aí, com quase 150 mil seguidores. Dê uma check-up geral nos meus vídeos lá, se puder curta, comente. Tem muitos vídeos lá ensinando que uma mulher também pode fazer as coisas sozinha, ou ensinando a rebocar uma casa, eu ensinando a levantar um bloco, certo? Eu incentivando mulheres a fazer que muitas pessoas me dava no lar. Então, eu desejo pra você uma ótima sexta-feira. Espero que tenham gostado desse vídeo, espero que você tenha assistido e compartilha também. E não deixe de ir lá, viu? Ó, tá vendo? Dá uma check-up lá no meu geral, um check-up geral lá no meu canal. E aproveita também, olha como é que eu faço uma bancada, como foi que eu assentei minha pia da minha cozinha, como fiz uma bancada linda, maravilhosa, pra botar as coisas em cima. Aproveita e vê se aprende também comigo, viu, meu amor? Então, vocês também, meus amores, vocês aqui, meus lindos e minha linda, minhas princesas e meus primos, se ele puder também dar, vão lá. E tem também lá no outro vermelhinho, certo? Vânia Baiana, que é o vídeo completo que nós aqui jogando duro e enchendo burro, ok? Inclusive, hoje eu vou até botar uma receitinha aí, que tem gente que tá perguntando, Vânia, coloca a receita da torta de abacaxi. Tá nesse canal. Lá na outra plataforma, no vermelhinho. Você se pesquisa lá que você vai achar, vai ter queda. Você acha ligeirinho. E quem quer ver a gente comendo também, gente, completo, de mão, aqui como eu faço nos meus vídeos, mas meu bebezão, o amor da minha vida, você tá dormindo, viu? Vão lá, Nivânia Baiana. Porque eu digo uma coisa pra você. Eu tenho que me virar nos 30, porque eu, Deus e meu filho, tenho que virar nos 30 pra eu pagar minha água, minha luz, meu boleto, minha internet, comprar um celular, se eu quiser ter uma roupa boa, se eu quiser ter um alimento bom, gostoso na minha mesa. Imagine se eu não fosse, ai de mim, se não fosse essa plataforma, meu trabalho. Eu agradeço muito essa plataforma, o TikTok, as outras rendas de vizinha, que tá me dando essa oportunidade de eu ganhar uma gorjetinha pra pagar minhas contas. Eu não quero muito. O pouco que Deus me dê está bom. Só não quero dever a ninguém. Só quero pagar minha água, minha luz, eu botar minha cabeça, minha luz tá paga. Tenho meu dinheiro pra comprar meu bujão de gás. Tenho o dinheiro pra botar o alimento na minha mesa, que é o principal. É o alimento da nossa mesa, pro dinheiro. Eu não quero nem saber, meu dinheiro não tô nem aí. Eu quero é botar a comida na minha mesa, não deixar meu filho com fome, primeiramente meu filho com saúde. E é isso, gente. Bom dia pra você, uma boa sexta-feira. Que Deus abençoe cada um de você, a mim a você, a nós todos e a sua família também. Espero que tenham gostado desse vídeo. Comenta, compartilha, viu? E me segue aí. E é isso aí, meu bebezão tá dormindo sexto, viu? Eu vou ensinar sexta-feira pra vocês e comenta sobre isso. Tchau. Não deixe a senhora aí, que a senhora deixou no seu comentário, de dar uma check-up geral lá. Viu? Tem muitos vidinhos lá, bom, pra ensinar você, incentivar você também como mulher. Viu, senhora? Bom dia.